Música Eu quero a minha fleca! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje eu vou fazer algo muito, 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 muito doido Eu vou pegar o Camaro pra ir atrás da minha torta Eu não quero nem saber Eu vou atrás daquele moleque sem vergonha que roubou a minha placa lá no zoológico Tu acha que eu acho ele, Matheus? Eu acho que não Eu acho que ele mora lá naquele bairro Eu vou pegar o Camaro porque eu estou sem Fusca, né? Pra variar, né? Fusca tá na oficina E aí só tem o Camaro na garagem E eu não vou de afeto Como é que eu vou? Vou de Uber até no zoológico? Eu vou pagar 50 conto Não, 50 conto Eu vou gastar 50 conto Mas tu pensa bem, eu vou achar que é mais caro que 50 conto Ah, não vou bater o Camaro Tu acha que eu vou bater o Camaro? Tu acha que eu vou bater o Camaro? Vou bater o Camaro, filho Eu já falei mil vezes, mil vezes Que... Você bateu o Jetta Você acha que você não vai bater o Camaro? Eu bati o Jetta Não fui eu que bati o Jetta Você bateu o Jetta Não, bateu o Jetta Não importa, bateu, não bateu Bateu no Jetta Eu vou vir atrás da minha torta E eu vou atrás da minha torta Cara, eu estou tão desastrada Não, não tem tempo de chamar Cara, eu estou tão desastrada Que eu virei o joelho na escada, né? Verdade, verdade Vai quase virar uma abóbora rolando nessa escada É verdade Pensa na dor que tá Eu não estava gravando, que pena Nossa, e por isso que eu digo Eu não posso nem ir a pé Porque eu não aguento Mas vai de Uber? Eu não vou gastar 100 conto Vai 50 pila pra ir até lá E 50 pila pra voltar Não dá Não tem, é muito caro o Uber até lá, bateu Não dá, vambora Vamos de Camaro Não, então eu vou junto Vamos, todo mundo junto Não Vamos, todo mundo Se eu vou fazer merda de uma vez Eu vou fazer de uma vez Mas vai fazer de um grupo Merda em grupo é melhor Tem mais gente pra jogar responsabilidade Mais merda do que no Fusca Então galera É agora É o momento Eu vou atrás da minha placa E hoje eu acho a minha placa Eu acho aquele menino Eu vou querer o fígado daquele menino E a minha placa inteira é intacta Assim, nossa Aí eu vou querer o coração Nossa, eu tô dramática, né? Que merda Nossa Ah, como é que é? Ah não Que a menina mandou lá Ai, meu coração, véi Vamos embora Meu Deus do céu Vamos deixar ele Você vai achar Ele é uma princesa Fui Espera aí que a pouco O que que tu falou agora? Que agora eu vou baixar o banco só Porque tá um pau Não sei E agora é o jeito que dá O que que tá enxergando aí Obrigado, Deus Eu vou achar o bico do carro É, vai nessa Ô, vocês tem que olhar Que o Goku tem que cuidar a pista E vocês tem que ver se acham ele Posso olhar os dois ao mesmo tempo? Procura ele Ué, que tipo de motorista que não é? Ai, eu falei que nunca mais ia pegar o carro dos outros É, é, é Mas o carro é nosso? Hipócrita O carro é nosso O Jonathan já falou que o carro é meu Hipócrita Ai, meu Deus do Jânio Ai, meu Deus do Jânio Ai Boa, Jânio Não, a senhora não fica com isso Não, a senhora não fica com isso Não, a senhora não é É Do ano e desconfiado Vai que tem um jeito aqui no caminho Ai, meu Deus do Jânio 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 Olha o perigo O que foi? Vai entrar nesse mato aqui com o carro Ai, quero ver Vamos ver, procura Olha pra lá Ver se a gente acha esse menino Não, tá Tá meio deserto hoje, né? Aquele dia Tá no maior movimento É, meio que era o fim da semana Olha o patinete rosa ali, Jânio Vou dar uma volta aqui no bairro Ver se a gente não vê ele pela rua Ai, que perigo Tá bom, viado Nossa Nossa Parece que acelerei É, porque tu... O que o Jonathan faz Eu não fiz nem cócega Mas vai que o seu monte de gente Aí no volante vai pro lado Tem gasolina nesse carro? Uma pergunte Então, né? Eu não sei nem Eu disse que é o marcador De seu pacilta Isso aí é mais barato Não acha? Então, não sei se tá acelerando muito Vou ter que comprar um posto Nossa, esse sol aí tá... Esse sol tá rachando o coco Dá pra eu vir? Dá Não sei, sei que é o motorista Tô pedindo pra olhar pra mim Ou desumilde? Eu já tô andando assim A veia do camarão A veia do camarão Tu não disse que era a veia da lancha? A veia da lancha A veia tem que parar A preferência é dele É, a preferência é dele Vai que ele Vai, tia Fica olhando o carro, não Todo mundo olhando Ah, ave maria Vocês não viram ainda Difusca rosa chama mais atenção Que o camarão Com certeza Pior que é Pior que é Pior que é, meu Ô, Jesus Cadê esse moleque Que agora é a minha placa? Por aqui Ele deve ser por aqui, tá? Porque realmente ele veio pra cá É, ele veio pra esses lados Cá, por isso que eu tô aqui E esse barco não tem saída Se for que ele deve ser pendurado A placa na parede da casa dele Vocês acham que eu não tenho sério, bro? Nossa, é verdade Ele deve ser pendurado A placa da YouTube Na parede do bar dele, certeza Vai ver de ladinho isso aqui, ó Olha essa lambada aí Ai, meu Deus Filma a rua, Matheus Você tá filmando o carro? Eu tô filmando o mundo Filma a rua, Matheus Vai ver se nós acha esse moleque Ai, meu Deus Onde é que tu tá? Olha, Matheus, moleque O moleque é o outro Não é o Ai, fechou, fechou, fechou Se escondeu, Jana? Ele se escondeu Ele? Não, não é Não é? Será? Pergunta pra aquele cachorro ali Ó, tu não viu um menino com uma placa? Nossa, me ignoraram Cara, tá bom, Matheus? Aí ele responde Eu vi Será que tem saída dessa rua? Tu não sabe, nem estacional O que que tu entende de motor de bus, cara? Aquele dia, Matheus Ela foi saída Olha, naquela vez Fazer a volta Não, aqui é o buraco É alto, Jana Aqui é o buraco Faz a volta lá atrás Como lá atrás? Nossa, que juvenil Meu Deus do céu Não, juvenil são vocês? Então faz a volta aqui mesmo, ó Falou, Jonathan Aquele dia ela deixou se tornar com o Fusco e deixou a roda branca Só que vim não ver o vídeo Ela deixou o Fusco dela e deixou a roda branca E tu viu como é que ela estacionou? Em cima da calçada Tô derrota, cara Ai, que perigo Ó, como é que eu vou fazer a volta? Ai, que perigo Meu Deus do céu Meu Deus Acho melhor o Matheus assumir o volante Não, Matheus não como? Nossa, mandou tomando um... Ô, Matheus, você acha que você podia assumir o volante, você viu? Eu não, não fui... Eu não quero me responsabilizar por nada Tá, mas você dirige melhor Vou de boa Ai, mas sobe ali Quer que eu desça? Não, eu vou descer e vou ver Não é um buraco, Matheus Eu vou descer e vou ver Aqui eu já consigo ir pra frente e depois ir pra trás Não, deixa eu descer Vem Vem Isso, vem Ó, é uma patroa, hein? Vou te deixar aqui Não, não, não inventa Sai, sai Não inventa Ah, anda então Tem que deixar o menino da placa, caralho O menino subiu com a minha placa Vamos Tá com 15 minutos de vídeo Nossa, tá com meia hora, só fazer a volta Meia hora, só fazer a volta Ah, eu não tô com o meu carro Se fosse meu, eu já tinha quebrado tudo Você mesmo Já nem tava aqui Ai, eu quero a minha placa Ai, onde que aquele menino prepara com a minha placa? Pelo amor de Deus Sem manhã de procurar Também não Nós já rodamos o bairro Já rodamos o zoológico A gente não acha ele Ah, você Não tem Começar a perguntar pras pessoas na rua Tá no meio de suas pedras, hein? Continuar perguntando pras pessoas na rua Ah, ele sabe se ele escondeu, né? Não revire que ele tem escondido Eu não sei, mas é onde procurar a minha placa Sai perguntando aí pra lá Não quero a minha placa de ceminho Não quero a minha placa de ceminho Não tem o que fazer Ô, tia Ô, eu estava naquele dia Que pegaram a tua placa E ele falou pros moleque Que ele ia esconder a placa aqui no esgoto Sério? Sério Viu o que eu falei? Oh, verdade O que eu falei? Que talvez ele tivesse escondido Que ele não era macho De pegar a minha placa e levar pra cá Ou ele escondeu pra vim De pegar depois Nesse esgoto ele falou? Eu acho que foi esse Ele falou que ia botar no esgoto Ah! Peraí Meu Deus Eu vou escorregar lá pra baixo Ô, não tem coisa de não Aqui é mais fácil de eu descer Pra poder procurar Porque ele jogou Ele jogou, gente É uma criança Ele não vai ter força Ó, ó Vai cair tudo Ô, tu vai se matar, mulher Ele não vai ter força Pra jogar o bagulho Tipo Lá do outro lado Deve estar aqui pra verada Não aparece aquilo ali, ó? Onde? Tem tipo um lançamento de plástico ali, ó Tá vendo, Matheus? Vê se consegue mais ali, ó O que tu tá vendo? Aqui, ó No meio, aqui, ó Eu já vou sentir um pedido de bosta Não é, vió É um peixe morto Nossa, Matheus Tá enxergando um peixe ali, rapaz Eu tô vendo um peixe Ó, vê se não é isso aí que tá na sua esquerda Ó, afundou Ô, viado Deixa eu descer aqui Não, tem que segurar ela ali, doido Senão ela vai parar lá dentro do Meu Deus, meu Deus Vai saber a fundura que é esse negócio Ó, é isso aí, ó Do teu lado, não é? Onde? Não é Lá tá vazio, tá essa cola lá É Não é Não é aquela lá É essa aí, ó Nossa, tem até papel Nossa, que essa de Ó, o moleque lá tá mentindo Ele tá rindo Não, é sério Ele tá mentindo pra você Nossa, você viu na merda à toa Nossa, que cheiro de ruim Se não me enviar na merda à toa Ele tá fudido Pega o skate dele Pega o skate dele Pega o skate dele Pega o skate dele Sério Tá, será que eu vou pra lá Será que eu vou pra cá? Vai pra esquerda Vai pra esquerda Passa ideia Pra mim tudo é merda Nossa, mas parece muito uma sacola Aquilo ali na frente dela, velho Aonde? Aí no teu pé Parece que é uma sacola Não, no outro lado aí Tô vendo um Ah, tá falando daqui, ó Eu tava vendo ali, ó Não, ali é um peixe morto É, ele é um peixe Certeza Meu Deus, eu vou afundar Fazinho, ó E aquele ali que tá na tua esquerda ali, ó Aquele negação aqui, ó Parece um... Nossa, ali tá nojento Catinha Ah, mas daí eu vou afundar Ah, que cheiro de bosta Não, Jona, tá piorando o cheiro Ei, peraí, peraí Eu vou... Eu vou esgrumitar, velho Eu vou esgrumitar, mãe Peraí É um bicho morto, Jona Eu vou esgrumitar, mãe Tá piorando Não, não foi da preta, né Não achou, não é Achei Achei Sério? Tá usando Achei Achei Caralho Meu Deus Ai, Jona Ai, Jona Jona, não tem nem o que fazer Jona Meu Deus Caralho, viadu Que louca Como é que vai voltar? Afundou Ai, afundou, peraí Mas qual é isso? Dá a placa pra mim salvar Deixa eu salvar a placa Deixa eu salvar a placa Joga aqui Pega a placa Dá Eu não vou jogar Pelo menos eu vou salvar isso aqui Aqui quebra Não, não joga Pega, pega Pega, Antony Pega Tá cheirando a merda Eu peguei na merda Eu botei a mão A placa tá suja Ah, não tá afundando Ah, sai com ela, Antony Ah, não vem? Eu tô afundando Faz graça Nossa, que caatinga Nossa, senhora Nossa, é muito esgoto, tá Meu Deus Parece que o jet veio aqui Mas é esgoto, cara Ainda bem que não caia ali Nossa, certeza que o Bob passou por aqui E agora é pra subir aqui Ixi Agora deixa eu tomar bombeiro Nossa, senhora Ó, parece uma aranha Uma aranha Mulher-aranha Aí, João, tá me levando nos vídeos Porque diz que eu sou franga Franga Agora, como é que eu volto? Ai, eu vou... A minha vaga, minha vaga Que merda de bosta Nossa, que caatinga Nossa, que caatinga Os dados Os vazos Os vazos Os vazos Tampando os vazos Ai, eu quero abrir minha coca O que que eu fumo? O que que eu fumo? Aqui, tem que abrir aqui Tem que abrir aqui Ai, apontar a minha vaga Tá muito jogada Eu quero ver ela editar isso aqui Eu tô tampando os números, vangário Eu quis Tem que abrir aí, mulher Deixa de se animar Meu Deus do céu Meu Deus, é muito Tá, tá com pronte Vai abrir Chega na manhã, né? Youtube Jornal tá certo Nossa, tem mais uma de novo Não é o teu Não é o teu A minha vaga A minha vaga do Youtube Eu achei a minha vaga do Youtube Ai, eu não acredito Tem meu nome Olha só teu nome Cara, tem meu nome E tem merda também E tem cocheio de merda Não, só na faixa Ai, eu não acredito Que eu achei a minha vaga do Youtube Finalmente abri a vaga do Youtube Esse é teu nome É A minha vaga 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 A minha vaga